O equipamento de som tá pronto, galera? Oi, Pixie! Nos dá três ingressos pra festa? É, sim, estamos na lista. Não tem nenhuma lista, meninas. Se não tiverem ingressos, não podem entrar. Foi mal. Pixie! Ei, tô indo. Pelo menos tentamos, né? Mas não vamos desistir assim tão fácil. Eu que vi primeiro. Relaxa. Eu não falei nada. Ele tá ali. Vamos. Oi, Sebastian. É que está bom. Tchau. Você é a primeira pessoa que não me vem com um problema ou pra me pedir um ingresso? Um ingresso, não. Três. Eu não tenho. Meninas, não vai. Tá lotado. Me cubram. Como é que tá tudo aí? Bem, por que verifique. assim, tá tudo funcionando. Terminou, terminou. Dia complicado, não é verdade, né? Complicado é pouco. Olhem. Obrigado por ter me feito sorrir. De nada. É o sorriso de um cara super generoso pra quem não custa nada nos dar três ingressos. Bom, são de vocês, garotas. Mas eu só tenho dois. Amiga, são de vocês. Não, não vão ir sem você, Bira. E aí, meninas. Tenho um ingresso e posso te dar. Valeu. Mas tem que ir à festa comigo. Senão não vai me dar? Podemos ir juntos. Que coincidência que as garotas criam um, né? E ainda me dá um sem nenhum interesse. Quanta generosidade. Obrigada. Obrigada, viu? Pirei nela, primo. Que linda. Esperamos que tenham curtido a nossa música. Sou a Celeste e essa é a minha amiga Kiara. E mais do que uma amiga, é um irmão. Mais do que uma irmã, você é a minha amiga. E aí, meninas. Eu sou a minha amiga. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Oi, meninas. Com nossa luz eu brilharé E se vuelvo a nascer Achei você. Anda, vem. Não, não posso. O que tem que fazer que é mais importante que ajudar o seu primo? Falar com a garota da voz. Que voz? Anda, vem, vamos. Não, mas... Anda que a Carmin vai sair. Anda, primo, vem. Espera, Alex. Preciso saber de quem é aquela voz. Tem certeza? Vai perder o melhor. Essa festa tá massa. Olha aqui o meu amigo. É, primo! O que é isso? Foi o único jeito que eu achei pra te acordar. Tava pensando na garota da voz. Outra vez com isso? É que a voz dela era muito especial. Só mesmo o meu primo pra se apaixonar por uma voz. Bom, por que não nos concentramos em algo mais importante? Terminarmos de editar o vídeo que tem que ficar irado. Essa festa da massa tá muito louca. E agora, o que foi? Por isso que não tinha ninguém no banheiro. Porque ela saiu enquanto você gravava. É ela, a garota da voz. Foi você que desenhou? Uau, você adivinha? Não tem nada a ver com você tá com esses potes de tinta. E o que você achou? Gostou? Gostei. Meio abstrato. Não, brincadeira. Gostei muito. Valeu. Eu saí pra buscar o self. E era grande demais pra trazer pra cá. Eu sou a Bia. Que nome mais diferente. Na verdade, eu me chamo Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. E você? Manuel. E quando aprendeu a pintar? Hum, eu não me lembro bem. Mas foi uma sorte o Vila Lobos ter me encomendado nesse mural. Eu acabei de começar e ainda tô com dúvida. Entre... Desculpa, eu tenho que... Eu tenho que... Mas... Oi. Falou comigo? Isso. Sou o Manuel. Mara. Será que eu posso te ouvir cantar? É uma pegadinha de câmera escondida ou algo assim? Eu não entendi. Que engraçado. Não, é sério? A sua voz é a única. É? Bom, pelo menos eu adoro. Ai, desculpa. Bia. Ei. O que foi? Essa música. Eu tenho que descobrir quem é. Pro likes? É. É uma ideia incrível. Tudo bem? Eu já tenho que ir. Quer que eu te acompanhe? Tá, claro. Parece que o músico misterioso já foi. Mas eu tenho que descobrir quem é. Faz tempo que você canta? Bom, não. Eu quase nem canto. Mas deveria fazer isso o tempo todo. No outro dia, quando eu te escutei no banheiro, senti que... Não sei. No banheiro? No banheiro? É, na festa do fandom. Ah, ah. De verdade, você tem uma voz incrível e eu adoraria escutar outra vez. É que tenho que estar inspirada e agora não. E promete que quando estiver inspirada, eu vou poder te ouvir cantar de novo? Tudo bem. Uma versão acústica de Tango 1 na canção. Pra mim, deveríamos fazer mais rápido. Não sei, Bia. O que você acha? É, as duas têm razão? Ah, eu tava pensando na música que eu escutei. Era muito boa. Tenho que investigar quem é que tava tocando. É, mas pode ser qualquer um. Conseguiu vir. É. Será que você pode cantar? Eu não tô... Eu não tô bem da garganta. Bom, então não se preocupe. Eu não quero que você se machuque. Olha, é... Agora eu não lembro bem da melodia. Já era mais ou menos assim? É uma mensagem da Carmin. Tenho que sair correndo. Bom, mas... Espera. Eu espero que se recupere. E desculpa por insistir tanto aqui. Não consigo parar de pensar na melodia que te escutei cantar no banheiro e na sua voz. Me apaixonei pela sua voz. Sua voz enche tudo de luz. Eu. Tudo bem? Tudo. É que... O que foi? Nada. Eu tô bem. Mas... Via, eu tenho uma coisa importante pra te dizer. Seria tão legal se participasse com seus desenhos da sessão arte do canal. Ai, eu adoraria. Mas como? Bom, eu... Garotas, aconteceu uma coisa muito estranha no fandom. O quê? No dia da festa, o Manuel me escutou cantar no banheiro. O que ele disse? Ele achou que era a Mara que tava cantando. E por que achou isso? Eu não sei, mas a Mara confirmou. Disse que era ela que tava cantando. Eu não entendo por que mentiu. Porque o Manuel é super lindo. É. O que acha dele? É. Não acho nada. Ah, ele é lindo. É lindo, mas eu não conheço. Mas e daí? Como eu vou ficar afim de alguém que eu nem conheço, Kiara? Mas vocês se conectaram de alguma maneira. É, Kiara, mas a Bia tem razão. Não conhece ele. Ei, Victor. Será que... É possível se apaixonar por uma voz? E ao conhecer a dona da voz, não combinar? Oi. E a sua voz? Um pouquinho melhor. Talvez hoje eu poderia tentar te acompanhar. Pode ser, então. E? Ficou muito bom, né? É, foi. Cantou bem. Tenho notícias sobre a garota da bossa. O que foi? Lembra que tinha alguma coisa que não tava batendo? É porque não era ela. Mas... Vai ter que continuar procurando ela. É. Tenho que encontrar ela. Uhum. É. Um pouquinho que não era. É o garota do piano. Então era você É você A garota da voz O garoto do piano Manuel, já estão fechando, a gente tem que ir Tá, eu vou É, eu também preciso ir E a garota da voz? Eu encontrei, escutei e é ela Mas é a mesma garota de quem um amigo meu gosta O clássico problema O que faria se gostasse da mesma garota que um amigão seu? Seu amigo gosta muito dela Não sei, acho que pra ele ela é só mais uma Mas pra mim ela Ela é especial Cheguei Ai, Kiara, obrigada por ter esperado Você não perdeu nada, conta Eu encontrei o garoto do piano Quem é? O Manuel Conta, o que você disse? E o que ele disse? Nada Eu até ia falar, mas na hora chegou a Pixie Então não falaram nada? Não, depois ele disse que tinha que ir Bom, escreve pra ele já É, eu tava vendo a conta dele, mas o que eu vou dizer? Oi, por que você foi embora? Claro, é que eu acho que ele ficou chocado Ele se apaixonou pela sua voz e pela sua música Vocês dois são tipo quando tiram uma foto com um flash Tudo brilha Eu podia fazer uma lista do que eu odeio E uma lista do que eu gosto Tipo a Bia É, tipo Tipo a Bia e Muitas outras Primo, eu sou um cara multitarefa Eu posso gostar de muitas garotas de uma vez Mas a Bia Tem algo Diferente nela Que não tá nem aí? De qualquer jeito Pode apostar que ela vai ficar afim de mim Novidades, novidades, novidades Como foi com o Manuel? Não vi hoje O que rolou foi super especial pra vocês Já vão se falar, você vai ver Tomara Legal, mas Bia Tem dois primos caidinhos por você É mesmo, um não é suficiente O Alex só insiste comigo porque sabe que eu não tô afim E não se interessa nem um pouquinho? Não, nem um pouco, é sério Além do mais Com o Manuel eu sinto que tem uma conexão De verdade Me apaixonei por sua voz E quando te vi Me apaixonei por sua música E quando te vi Oi Oi É que Outro dia eu te escutei tocando piano Depois voltei a escutar Tava tocando a minha música E percebi que Você era o mesmo que eu tinha escutado antes Por quê? Eu não sei explicar, mas Senti uma conexão muito forte com a sua música Eu senti uma coisa bem parecida quando te escutei cantar Nós dois sentimos a mesma coisa É, mas... Mas o que? Olha, eu já vou nessa Ah Nos vemos Bia Não entendi, Bia O que foi exatamente o que ele disse? Que Quando me escutou cantar Sentiu que eu tinha uma voz especial Mas depois ficou nervoso e foi embora Talvez ele seja tímido Não, gente Eu percebi algo estranho Ou talvez ele não goste de mim Na verdade, eu achei que tivesse algo especial entre nós E o que é que você tem? O quê? Você falou com seu amigo sobre aquela garota da voz Ele me disse que nunca se sentiu assim por uma garota e... Eu não posso traí-lo Então eu decidi me afastar Você é um baita amigo Eu não consigo entender Eu te procurei tanto E eu sei que você também Por que é que foi embora? Ela já deve estar saindo É essa? É, é, é É a Bia Que isso? Para! Para a minha bicicleta! Alex? Ficou bom? Ficou, ficou Tá ótimo Pronto, tá lá Me deve ir Tá, 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 vai Alex? Não acredito Acho que isso aqui é seu Tá tudo bem? Sim, é uma pena que eu não pude pegar o ladrão Eu não tolero injustiças Obrigada, Alex Muito obrigada Muito obrigada, sério Qualquer um teria feito a mesma coisa no meu lugar Ai, Alex, me desculpa Eu tenho que combinar com as minhas amigas Vai, claro Obrigada Tchau Alex Oi Você viu o que rolou? O que aconteceu? No braço? Nada, não Eu fingi que caí, mas Eu tô bem Planejou tudo isso pra roubarem a bicicleta Foi tipo uma Encenação Você acha legal mesmo se aproximar dela assim Enganando Olha, eu acho que isso funcionou E agora eu tô mais perto dela do que nunca Qual é o seu problema? O que aconteceu? É a... A garota da voz Tá apaixonado por ela, hein? Ô Alex, sabe? Que a garota da voz é a mesma garota de quem ele gosta? Que? Eu vou deixar vocês a suas Então você gosta da Bia Sabe o que tem que fazer, né? Esquecer dela Fica tranquilo, primo Não, tô tranquilo Mas não se intrometa Porque aí vamos ter problemas Nunca trairia um amigo E muito menos o meu primo Ok Acredito, primo Vamos ter que repassar a coreografia da 10 Vamos ver Um Espera Passo Dois Pá, pá Pam, pam E... Meninas, coloquem as mãos nos quadris Gente, eu não sei o que fazer Eu tô super confusa com o Manuel Não sabe mais se gosta dele? Ao contrário, eu adoro ele Uau Nunca tinha te ouvido falar assim de nenhum outro garoto É que o Manuel é muito especial Então qual é o seu problema? É que eu não entendo o que ele sente Olha, às vezes eu sinto que tem uma conexão entre nós dois Mas depois ele me evita, não fala comigo Mas depois vem, me olha e... Porque a certeza é que ele não para de te olhar Então por que depois fingir que não tá interessado? Nem desconfio E se for por causa do primo? É, eu já pensei Mas eu não gosto dele E já deixei muito claro Mas vai ver que ele não entendeu assim Já sabe como é o Alex É, mega convencido Às vezes é bastante mega ego Mega convencido E mega tonto, gente Gente, não exagera, vai Eu não disse mega convencido, mega tonto Tá bom, mas você pensou Coitado, eu falei tudo isso brincando Tá, vamos Tô brincadeira Que isso? Vocês também receberam várias vezes a mesma mensagem? Mas o que é? É um vídeo do canal Sei o que você fez Que inteligente que eu sou Mega tonto Super mega ego Bastante mega ego Mega tonto Eu não devia dizer isso Mas eu canto muito bem Bastante mega ego Então eu mando um beijo e tchau E mega tonto, gente Oi, Manoel Desculpa a demora Manoel Oi, desculpa O que tá vendo aí tão concentrado? Um vídeo Tá com uma cara? No vídeo aparece a garota que eu A garota que meu primo gosta E qual é o problema? Ela foi gravada falando mal dele Coitado do seu primo É que eu não entendo Ela não é do tipo que fala mal dos outros Então deve ter outra explicação, não? É Vamos, vamos, vamos Bios Tem um tempinho? Como pode dizer tudo aquilo? Não, foi tudo mal interpretado Eu não mandei aquele vídeo pro canal Eu sei que não mandou, mas Mas você disse, pegou muito mal Pegaram as palavras soltas e editaram Pra parecer muito pior do que eu disse Eu sei que a edição pode piorar as coisas, mas Você disse Eu só tava contando pras garotas Que eu não gosto do Alex Não gosta do Alex? Não Mas você saiu com ele É, mas eu avisei que só sairia com ele como amigos e mais nada Achou que entre eu e o Alex tava rolando algo? Não, não sei Pode ser Fico feliz por esclarecer isso Eu também Bia, vamos Já vou Por favor Parabéns Parabéns Ai, ficou muito top Muito bom Todos mandaram muito bem De verdade, incrível Foi muito bom Valeu Com licença Um segundo Oi Alex Eu não acredito que o meu primo me traiu assim desse jeito Não, calma Eu falei com ela e ela disse que não quis te prejudicar Nem pensar A Bia é minha inimiga E os meus inimigos são seus Fala com ela, ela vai explicar tudo Manuel, eu não entendo como pôde se deixar enganar Eu não pensei que era tão ingênuo Não sou ingênuo Sei que a Bia é gente boa Não Você só sabe mesmo é que gosta dela Por isso se deixa enganar Mas eu não Às vezes as coisas não são o que parecem E às vezes quem parece ser seu amigo não é Sou seu primo e seu melhor amigo Me mostra isso De que lado está? Gente, desculpa Eu não queria interromper Alex, podemos conversar? Não tenho nada pra falar com você Eu já vou Você vem ou não? Foi mal Adoramos Queremos mais E esse, esse, esse A dupla do ano Ei, quem está procurando? O Manuel Não acredito que ele não o enfrentou E não te defendeu É, mas tem que entender Ele é primo dele É, o primo Mas a Bia podia ser namorada Melhor esquecer isso Tá? Então é melhor não nos meter É, vamos continuar vendo os comentários do streaming Então Tá Vai Opa Bom, eu Manuel Outra vez, tá me evitando? Não, não é isso Achei que tivesse ficado claro o que aconteceu O Alex é meu primo Tenta entender Mas eu já te expliquei o que aconteceu O que foi? Não acredita? Claro que acredito Como não vou acreditar? Então? O Alex Ele tá passando por um momento muito difícil E tenho que ficar do lado dele Tudo bem Você tá bem? Eu sei Acabei me aproximando Mas não tava te espionando É sério Você me gravou? É que Quando eu te escutei cantar Só conseguia pensar que Queria te escutar cantando o tempo todo Apaga, por favor Não tô entendendo, Bill O que tem de mal? É uma coisa pessoal Não dá pra te explicar Por isso nunca cantando os vídeos do canal? Cantar é uma coisa minha Eu não quero que ninguém me escute cantando Não dá pra entender Pra mim é muito importante Que ninguém veja esse vídeo Me magoaria muito Tá, pode confiar em mim Nunca faria nada pra te magoar Só que é uma pena O que? Que eu não possa ficar com o vídeo Desde que te escutei cantar Não consigo tirar sua voz da minha cabeça Bom, eu senti a mesma coisa Quando te escutei tocar o piano Desculpa, tenho que... Não pode ficar mais um pouco? Não, é que eu tenho que estudar E fazer umas coisas Nos vemos, tá? Manuel, o que aconteceu com a garota que você gosta? Hoje ela tava no parque E escutei ela cantando outra vez E não sei o que fazer Com o lance do vídeo do Alex Eu tentei me afastar dela Mas não consigo Quando escuto ela cantar Sinto uma coisa Muito forte Chegou uma notificação Deixa eu ver A Carmen postou um vídeo novo Essa mensagem é muito importante Porque alguém próximo a mim Está sofrendo ataques De uma hater Eu sei o que é sofrer E não quero que mais ninguém sofra Zero tolerância com os haters Obrigada por me escutarem Eu amo muito vocês Ai, eu não acredito Agora a Carmen também está contra mim Como ela foi te chamar de hater? Ninguém vai acreditar nela É a Carmen É, os seguidores dela acreditam em tudo Olhem Vai ser um pesadelo Nesta luz Eu brilharé E onde estarei Oi Oi O que estava vendo? Ah, nada Tá bom Eu acredito Eu também É, tô falando do vídeo Sobre o Alex Eu não sei como podem me chamar de hater Não tem sentido Não tem que dar bola Para tudo o que dizem nas redes Valeu, Manoel Mas não param de postar comentários Um amigo vale mais que um milhão de comentários anônimos Posso te considerar meu amigo? Pode Mas, de verdade Não liga para os comentários de quem não fala na cara Tem que saber o que escutar e de quem Tá certo Valeu, de verdade Suas palavras me fazem muito bem Bom, então eu não vou parar de falar O que você acha de dar uma volta? Tá bom O que é isso? Nada Outra vez você ficou preso no canto da sereia, não é? Tava vendo o vídeo que gravei dela cantando Quis escutar pela última vez Como a última vez? Eu vou apagar Mas faz dias que você tá obcecado com essa garota, com a voz dela? Não que eu queira Ela me pediu pra apagar Por quê? Não sei Disse que era pessoal Ela me disse que o pior que poderia rolar é que alguém escutasse ela cantar Oi, Manoel Você não precisa fingir comigo Eu sei como se sente Eu não sei Eu não sei como eu fui chegar nessa situação Não fica assim Eu não quero te ver mal Foi mal, Manoel Por que tá se desculpando? Por te encher com os meus problemas Não se preocupa Eu tenho força de sobra Valeu Bom, na verdade não precisa me agradecer É um pouco por interesse próprio Quê? Adoro te ver sorrir Olha, valeu por tudo Foi muito bom conversar com você Não se preocupa E quando precisar de mim é só me avisar Eu tô aqui Valeu É... Nos vemos Tchau Bia Detalhe A gente tava só se despedindo E como foi? Não sei o que tá rolando, mas de boa Ela não sabe o que tá rolando Quando estão juntos tem faíscas ao redor Vamos? Vamos Podemos conversar? Achei que não queria falar comigo Estive pensando muito em tudo que você disse E eu prometo que vou encontrar um jeito de falar com ela E resolver tudo Fico feliz por falar isso Então, tá tudo bem entre a gente? Tá, tudo bem Legal Você tinha gravado com o seu celular o making of de alguns vídeos meus, né? É, acho que eu tenho alguma coisa Posso ver? Tá É, eu vou preparar uma coisa pra comer e ver se acho que te interessa Beleza Valeu, primo Ei, vocês vieram? Oh, obrigada por virem Oi Sejam bem-vindas Eu adorei E a Kiara? Tô aqui Oi, olha só quem chegou Oi, meninas Oi E o Pietro? Ai, tá cozinhando Vai tá super nervoso Por que não vamos lá ajudar o Pietro? Não, mas por quê? Dez Ah, já entendi Que sutil, Celeste Que linda essa república É E, além disso, todos que moram aqui são muito gente boa Principalmente a minha professora de piano, a Ana E ela quer muito te conhecer Quem, eu? É, é que falei muito de você Muito? Ei, algum dia você vai me contar por que não canta na frente dos outros? Já te disse que é uma coisa pessoal Eu sei Mas, Bia É que sua voz é incrível E eu não sei por que não quer dividir com o resto do mundo Prefiro não falar mais disso, pode ser? Ok Não vou insistir mais Tá Bia, me surpreendeu Eu não sabia que cantava assim De onde conseguiram? Foi o Alex que postou no canal Bia, é sério Eu não sei de onde o Alex tirou isso A gente pode conversar, por favor Bia O que foi? Celeste, me deixa passar Não, até explicar o que tá rolando Quem foi que gravou isso? Eu Mas, acontece Que entregou pro Alex pra ele postar? Não Então como é que foi que ele fez isso? Isso eu não sei Eu só sei que a Bia ficou muito mal E eu preciso falar com ela Vai lá